Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje no meu café da manhã quero usar um produto diferente, o azeite de trufas, que realmente dá um sabor diferente, um sabor terroso, um sabor achocolatado. Nos ovos vai muito bem, vai também muito bem em pastas, em risoto, em produtos que tenham componentes gordurosos. Isso sim traz um prazer muito grande ao paladar. Lógico, é um fio de azeite, tá? O que você precisa saber é o seguinte, infelizmente, esses óleos hoje estão tendo muito produto adulterado, feito com componente que não é natural, porque o óleo de trufa, ele é feito com um componente oleoso da trufa, a trufa criada normalmente, e aí se adiciona ao óleo de oliva. Esse é o produto realmente sofisticado. Agora, o que eles estão fazendo? Eles associam um produto sintético que dá o mesmo sabor e o mesmo aroma. É algo assim triste de ter que dividir com vocês, porque eu também fiquei muito chocado quando descobri isso. Foi uma surpresa e nós temos que ficar atento com tudo, porque se nós estamos querendo o melhor para a saúde, nós temos que estar procurando o mais adequado, porque o nosso corpo, ele reconhece bioquimicamente o que é errado. Agora, nós, no paladar, no visual e etc., não percebemos isso. E isso, infelizmente, eu estou dividindo com vocês, mas eu acho que é fundamental que a gente possa estar cada vez mais preparado para saber cobrar e saber comprar um produto de qualidade. Você encontra óleo de trufas decente? Correto? Honesto? Sim, com certeza. O problema é você procurar. Veja bem os rótulos, veja se é produto natural, se tem adicionado algum componente químico, porque isso, eu desaconselho que você compre esse tipo de produto, porque você vai estar perdendo tempo. Não vai estar tendo, realmente, os benefícios que esse óleo pode trazer, não só em sabor, paladar e aroma, mas também em benefícios para a saúde. Bom, eu acho que isso é um grande aleta. Espero que isso também venha agregar no seu dia a dia aí. E eu deixo um abraço para você. E até mais, dias melhores para você, cada vez mais. Um abraço.